Olá, quinta-feira 25 de junho, o Senado Notícias está no ar. Governadores representantes dos consórcios regionais participaram da reunião de hoje da comissão mista que acompanha as ações do governo federal no enfrentamento à Covid-19. Os gestores falaram sobre a pandemia e a situação nos estados. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que representa o consórcio de integração sul e sudeste, chamou atenção para a reprogramação de planos de investimentos de infraestrutura e cortes de despesas que foram necessários e reclamou da ação do governo federal. Na área geral da ação do enfrentamento à pandemia, nós governadores ressentimos muito da ausência e da coordenação nacional do governo federal. Essa falta de coordenação nacional, a troca de ministros, a troca permanente de ministros, a politização do tema de medicamentos, a politização do próprio isolamento social, do distanciamento social, o enfrentamento convocado pelo presidente da República acaba e acabou dificultando um pouco o nosso trabalho. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, representante do consórcio Brasil Central, ressaltou que a epidemia demorou um pouco mais para atingir os estados do centro, mas disse que os gestores já estão sentindo as consequências. Temos aí uma realidade muito dura. Falta medicamento, os preços explodiram e os gestores estão com medo de comprar para depois não ter que responder eternamente por ações de improbidade. Os consórcios regionais são uma parceria jurídica firmada para ações de interesses comuns em áreas como saúde, educação e segurança e que tem auxiliado na aquisição de materiais e insumos e nos processos licitatórios para enfrentamento à pandemia da Covid-19. Combate às fake news é o objetivo de um projeto que deve ser votado nesta tarde pelo plenário do Senado. Ontem, o senador Ângelo Coronel apresentou o relatório em que acata diversas emendas que foram apresentadas desde sexta-feira. Se aprovado pelo Senado, o projeto ainda vai ser votado pela Câmara dos Deputados. O projeto que combate às fake news contém normas para garantir a transparência nas redes sociais. Prevê, por exemplo, regras para o uso do WhatsApp, para publicação de conteúdos patrocinados e para combater abusos, manipulações, perfis falsos e disseminação de fake news. Quase metade dos brasileiros não sabe, não tem consciência de que interagem com robôs na internet. Eles realmente recebem as mensagens e imaginam que estão dialogando com seres humanos normais, que têm aquele pensamento, que têm aquela opinião. Então, para esse público, o impacto da desinformação que chega em redes articuladas, artificialmente, é imenso. Ele realmente molda um comportamento, gera radicalismo, gera problemas. Eu não posso concordar e tenho certeza que você também não concorda que uma pessoa crie um perfil falso nas redes sociais, que abra uma conta falsa numa rede como o WhatsApp, para difamar as pessoas, para plantar notícias que ataquem a sua honra. Isso é inadmissível no país. Os senadores justificam a votação do projeto com dois argumentos. A pandemia da covid-19, já que são muitas as notícias sobre a doença compartilhadas rapidamente, e as eleições municipais deste ano. A proximidade do processo eleitoral é um relevante motivo para você ter urgência na votação e aprovação, para que você tire do jogo político esses mecanismos que são de desequilíbrio. De acordo com o relator, a proposta não fere a liberdade de expressão. É evidente, não estamos mexendo em nada da liberdade de expressão, porque é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Agora, estamos combatendo, repito, o anonimato, combatendo essas pessoas covardes, que estão simplesmente difamando as pessoas. E quando você procura saber quem é a pessoa, estão anônimas. Você não consegue nem entrar com a ação judicial, porque você não consegue localizar. O plenário virtual do Senado aprovou, nesta quarta-feira, o novo marco legal do saneamento básico. A intenção é melhorar o acesso da população à coleta de esgoto e à água tratada. O texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República. 100 milhões de pessoas. Este é o número de brasileiros que não têm acesso à coleta de esgoto. Em tempos de pandemia, outro dado preocupa. Mais de 16% não têm acesso sequer ao abastecimento de água. É nesse contexto que o novo marco regulatório do saneamento foi aprovado pelo plenário do Senado. A maioria dos parlamentares diz que as mudanças previstas no projeto são fundamentais para mudar esses números e facilitar a privatização de estatais do setor. Esta precariedade de saneamento básico prejudica fundamentalmente os índices de desenvolvimento IDH e resulta em imensos prejuízos sociais, principalmente sociais e econômicos. A Organização Mundial da Saúde estima que anualmente 15 mil pessoas morrem e 350 mil são internados no Brasil todos os anos devido a doenças ligadas à precariedade do saneamento básico, situação agravada pela pandemia do Covid-19. Essa conjugação do setor público com o setor privado faz avançar na modernidade e na qualificação do serviço ofertado, na qualidade do serviço ofertado. Mas o texto não é unanimidade. O líder do PT, senador Rogério Carvalho, apresentou uma questão de ordem tentando derrubar a votação. A bancada do Partido dos Trabalhadores, através deste líder, em acordo com diversas manifestações no mesmo sentido, posiciona-se em total desacordo com a apreciação da matéria pelo sistema de deliberação remota. Não há qualquer regra que exija a unanimidade dos líderes para que uma matéria conste na pauta. Cumprida todas as formalidades para que o PL 4162-2019 constasse na pauta de hoje, não há razão que impeça a sua deliberação nesta sessão. Outro assunto polêmico discutido foi a possibilidade de privatização de estatais. Nós tivemos no passado a privatização de todo o sistema elétrico, da maioria das concessionárias e distribuidoras de eletricidade no Brasil, e não foi essa privatização que fez a universalização da luz na casa das pessoas mais pobres. Foi o Luiz para Todos. Eu preciso de uma política pública assumida. Esse projeto, toda a finalidade, ele não propõe contrapor o que é empresa pública à empresa privada. Ele, pelo contrário, fazia uma parceria entre o público e o privado. O público não é para sair disso nunca, nem vai sair, em vários níveis. O projeto determina que os contratos em vigor vão ser mantidos até março de 2022, podendo ser prorrogados por até 30 anos. Os contratos devem cumprir as seguintes metas até 2033. 99% da população com acesso à água potável e 90% da população com acesso ao tratamento e a coleta de esgoto. Os contratos entre as cidades e as empresas estaduais de água e esgoto passam a ser de concessão, com abertura de licitação, envolvendo empresas públicas e privadas. Atualmente, esses acordos são feitos diretamente, sem concorrência. Além de mudar regras para fornecimento de água e esgoto, o novo marco prorroga o prazo para o fim dos lixões até dezembro deste ano. Esses locais deveriam ter sido desativados até 2014, como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A nova data, no entanto, não valerá para municípios que tenham planos próprios de gestão. Nesses casos, os prazos vão variar de agosto de 2021 a agosto de 2024, dependendo da localização e do tamanho do município. E o Senado deve votar nos próximos dias a medida provisória que autoriza emissoras de rádio e televisão, que prestam serviços de entretenimento a fazerem sorteios para os espectadores. A MP tem validade até o dia 30 de junho. A medida provisória, que foi aprovada pela Câmara com algumas alterações, pode trazer de volta a cultura dos sorteios na TV. O texto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro altera a lei que prevê a distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio, vale-brinde ou concurso na TV a título de propaganda e estabelece normas de proteção à poupança popular. A MP autoriza a criação de sorteios para as redes nacionais de televisão aberta, reconhecidas pela Anatel, que prestem serviços de entretenimento ao público por meio de aplicativos, plataformas digitais ou meios similares. Os chamados telejogos eram muito comuns na década de 90, mas em 1998 a justiça decidiu proibir esta prática por considerá-la prejudicial aos consumidores, já que muitos brasileiros estavam se endividando graças ao elevado preço das ligações. Caso esta MP seja aprovada, os jogos devem voltar sim, mas bem diferentes do que eram antigamente e com muito mais restrições para proteger o público. A legislação brasileira permite que sejam feitos sorteios de cunho cultural, esportivo, artístico ou recreativo por qualquer pessoa jurídica, desde que se tenha autorização da Caixa Econômica Federal para realizá-lo e que se sigam as normas previstas em lei. Somadas às alterações na medida provisória, as principais restrições para os sorteios são O consumidor não pode pagar para concorrer. A premiação não pode ser em dinheiro. Somente maiores de 18 anos podem participar. O valor máximo em prêmios será de 10 mil reais. Fica restrita a participação de um CPF por vez em cada sorteio mediante cadastro prévio. Não pode ser caracterizado jogo de azar ou bingo. É uma medida importante para o setor na medida em que pode, ela auxilia a alavancagem da audiência das emissoras. O projeto vem numa boa hora porque as emissoras de rádiofusão justamente nesse período de pandemia foram gravemente afetadas em suas receitas e, diferentemente de outros setores da economia, nós não pudemos reduzir as atividades. Inicialmente, a medida permitia que apenas canais de TV pudessem fazer os sorteios. Mas os deputados alteraram o texto para que a MP beneficie também as emissoras de rádio, permitindo a promoção comercial de produtos ou serviços também por este veículo. Por força disso tudo e pela necessidade da rádiofusão alavancar a sua audiência e continuar levando uma informação com qualidade e até mesmo como um segmento gerador de riqueza e, sobretudo, de mão de obra, a atividade de rádiofusão é eminentemente de prestação de serviços. Nós contamos com a sensibilização dos senadores para que esse projeto seja pautado e que, obviamente, aprovado e sancionado pelo presidente da República, as emissoras possam se utilizar desse mecanismo junto à sua programação. Mas a MP recebeu muitas críticas, principalmente pela bancada evangélica na Câmara e também de alguns senadores, como Paulo Paim, que foi autor de emenda para alterar o texto em casos de aprovação no Senado. A emenda que apresentei prevê a cobrança da contribuição social para a nossa Seguridade Social sobre a receita decorrente da venda ou uso desses aplicativos ou de acesso a plataformas digitais ou meios similares de serviços de telecomunicação. Com isso, nós estamos dando mais liberdade para que todos possam atuar nesse campo e fortalecendo a nossa Seguridade Social. Ficamos por aqui. Para que vejam as reportagens desta edição, acesse a nossa página na internet senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto